O terror dos modinhas Eu sou pobre, mas sou feliz Nunca esqueço a minha raiz Humildade é praticada E foi assim que eu aprendi Igualdade, lealdade, muita fé e união Suportamos a inveja, a falsidade, a ingratidão Muitos dizem ser humilde Não praticam a humildade Ofereço a minha amizade Só pros cria de verdade Recalcado é atrasalado Passa longe Simpaticão emocionado Passa longe E os nitidão ignorante Passa longe Passa longe Passa longe Eu sou pobre, mas sou feliz Nunca esqueço a minha raiz Humildade é praticada E foi assim que eu aprendi Igualdade, lealdade, muita fé e união Suportamos a inveja, a falsidade, a ingratidão Muitos dizem ser humilde Não praticam a humildade Ofereço a minha amizade Só pros cria de verdade Recalcado é atrasalado Passa longe Simpaticão emocionado Passa longe E os nitidão ignorante Passa longe Passa longe Passa longe DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu sou pobre, mas sou feliz Nunca esqueço a minha raiz Humildade é praticada E foi assim que eu aprendi Igualdade, lealdade Passa longe